Um presentinho que eu gostaria de dar para a mamãe que está conosco, que é a que tem mais idade. O que é a mamãe que está conosco que tem mais idade que hoje? Mais experiente. O que é a mamãe que tem aqui? Tudo mocinha essas meninas aqui, meu Deus do céu. Tem alguma mamãe aqui de 80? É bonito, mas não fique com vergonha não, que falar que tem 80 anos hoje em dia é uma bênção. Tem alguém com 80 aqui? Quem? Ninguém aí? Tem uma mamãe com 80 aqui? Com 79? Com 79 não tem? 78? Alguém com 78? Não? Só tem jovem? Bom, essas duas aqui não contam mais, então vamos descendo. 76? Certo. Mas eu? Ela não quer contar muito, é mais ou menos isso aí. Tem alguém com 75? Alguém com 75? Alguma mamãe com 75? Manete? Não? Hã? Nossa! Aquela ela também não parece. Outra mocinha. Meu Jesus da glória. Ainda, ontem, né? Foi ontem, passou? Ontem fez 53 anos de casada. Vem aqui, minha linda. Nossa irmã Marleneide. Olha aí, mas vocês acham que a irmã Marleneide parece que nem ser... Não posso falar, né? Agora não dá pra nem, né? Mas parece que tem 53 anos de casada? Parece. De jeito nenhum, é muito mocinha. Olha aí o jeitinho do cabelinho, olha aí. Bem mocinha, né? E nós louvamos a Deus pela vida dessas lindas que o Senhor tem nos dado. Exemplo de vida pra todos nós, né irmãs? Que nós possamos chegar à idade delas assim, lindas como elas, saudáveis como elas e abençoadas como elas. Amém, meus irmãs? Amém. Graças a Deus. E todas receberam uma lembrancinha aí, irmãs? A galeria também? Todo mundo recebeu? Todas, né? Então tá bom. Então nós vamos pedir pra aqui, o nosso pastor faça uma oração por essas mamães que estão aqui, que foram homenageadas de uma maneira especial e por todas as mamães que estão aqui hoje. E pelas que não estão aqui, mas que você vai orar por ela também. A sua mamãe que não está aqui e que você, às vezes, não é salva ainda, você está querendo que o Senhor salve a sua mãe. Então nesse momento faça essa oração também, pra que o Senhor salve a sua mãe e que abençoe a sua mãe que está longe. Que faça tudo de boa. Então eu vou pedir pra você fazer essa oração. Queremos parabenizar as mamães aqui, aquelas que são mães duas vezes, três vezes. Abobes, abobes, abobes. Que Deus continue abençoando as nossas mamães. Convidamos a todos a colocar em pé, vamos orar por todas as mães e também pelas famílias, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, te louvamos e agradecemos, Senhor bendito, por este momento que continuamos em Tua presença. Queremos te louvar, Senhor bendito, por essa dádiva, esse nome que tem dado às nossas irmãs, Senhor bendito, que é ser mãe. Meu Deus e meu Pai, nós queremos te pedir o nome santo do Teu Filho Jesus. Que a Tua mão abençoadora continue estendida para as nossas irmãs, Senhor. Para aquelas que são mães. Oh meu Deus e meu Pai, aquelas, Senhor bendito, que são avós, bisavós. Meu Deus e meu Pai, aquelas que são besteiras de família, Senhor bendito, que são exemplo. Eterno Deus e soberano Pai, também por aquelas que são bendito, que não são mães, mas estão almejando o Senhor. Que a Tua bênção também vai alcançar essas vidas. E que a Tua bênção esteja extensiva também a toda a família. Meu Deus e meu Pai, nós queremos te pedir e por tudo te agradecemos no nome de Jesus. Amém.